Estacionamentos fora das zonas de tráfego limitado em Milão. Ana Patrícia responde. Hoje o nosso vídeo é dedicado ao Milton. Milton Chabarum me escreveu Patrícia, como eu consigo identificar os estacionamentos mais próximos das zonas Zipiele? Por exemplo, em Milão, os estacionamentos que aparecem no Google Maps, por exemplo, podem estar dentro ou fora de uma área de Zipiele, certo? Desde já, agradeço a sua ajuda. Milton, é claro, é certo. Você tem razão. Então, assim, como podemos estar identificando os estacionamentos? Obviamente, sabendo quais são os estacionamentos e como fazemos isso, eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição uma lista, um site onde tem a lista completa com os estacionamentos fora das zonas de tráfego limitado. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é saber aonde estão essas zonas de tráfego limitados em Milão. Então, eu vou deixar também embaixo um link de descrição de um app que vocês podem estar baixando. Se chama Zipiele Milão. Através desse app, vocês vão poder estar conhecendo a cidade, sabendo aonde que vocês podem estar entrando ou não. E por último conselho, eu aconselho sempre todo mundo que vai viajar com carro na Itália a baixar o app Waze. Utilizem o Waze, porque o Waze é muito melhor do que o Google Maps, no sentido que o Waze tem um critério para vocês colocarem de dizer aonde estão as zonas de tráfego limitado na Itália. É claro, gente, que é sempre bom estar atento e conhecer as placas. E eu tenho vários vídeos onde eu falo sobre isso, sobre como não pegar multa na Itália. Porém, utilizando o app Waze durante a sua viagem, vocês vão estar facilitando muito esse processo. Vão ter realmente muito menos a probabilidade de estar pegando uma multa. Mas é claro que a coisa mais importante é entender o que é a zona de tráfego limitado e entender qual que é a placa. Então, veja, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, o vídeo recomendando como entender o que é uma zona de tráfego limitado. Super importante e vai fazer a diferença na tua viagem, ok? É isso, Milton. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Espero ter ajudado tanto outras pessoas que estão viajando com carro e vão chegar em Milão. Agora, faça como o Milton, deixa aqui embaixo a tua pergunta. Eu vou adorar estar fazendo um vídeo para você. Se inscreva no nosso canal YouTube. Se inscreva no nosso canal YouTube. Curte esse vídeo. Faz um mi piace. Porque realmente esse é o modo de você me dar um feedback, além dos comentários, é claro. E, obviamente, é o modo de me fazer trabalhar sempre entusiasmada para vocês. Por último, vai lá no nosso blog viajandoparaitalia.com.br Para vocês estarem baixando o nosso e-book gratuito e, de consequência, receber o nosso mini curso de planejamento gratuitamente para viajar para a minha amada Itália. Agora, gente, como eu sempre digo, vi lascio com um grande abraço e um grande bacio e te vediamo no nosso próximo vídeo. Um bacio grande, grande, da minha Itália per te, ali no nosso Brasile. Bacio grande, grande. Um 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 bacio grande, grande. Obrigado.